E quando eu entrei no método, logo as gases, acabou. Mas eu percebi logo que a minha barriga foi desinchando, aquela barriga crescia. Eu comia alguma coisa e daqui a pouco estava com aquela barrigão. O meu cabelo parou de cair, o meu ouvido parou de coçar. Tem muitas coisas e a candidíase também aliviou bastante. Eu estava assim no sexto mês de gravidez, aí eu tive esse problema coceiro, ardência. Aí fui no ginecologista que fazia acompanhamento pré-natal. Aí na gravidez mesmo eu tive mais duas crises. Achei que estava bem, né? Que tinha sido por causa da gravidez. Aí depois eu voltei a ter outras crises. Se eu estava sofrendo e hoje eu estou bem melhor, é um esforço, é uma luta. Então a gente precisa valorizar os nossos esforços. Então a gente precisa ter compromisso e o primeiro compromisso é com a gente mesmo. Não tem preço. E a gente se sentir bem, se sentir saudável, se sentir limpa. Não tem preço. Não tem preço.